E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei uma publicação que muita gente já vinha me indicando, falando Fernando é um dos grandes clássicos dos mangás, você não vai se arrepender. Fiquei ali aguardando uma boa promoção com mais de 30% de desconto. Foi a oportunidade de adquirir a Chita no Joy em busca do amanhã. Esse daqui é o primeiro volume, série que chega ao Brasil pela editora New Pop. Será um total de 12 volumes, o segundo conforme vocês estão vendo já foi adquirido. Acredito que o volume 3 em breve já esteja em pré-venda no site da Amazon. Uma publicação que tem um bom acabamento gráfico, conta com capa cartonada e orelhinhas, papel pollen bold preto e branco, 384 páginas, ao preço de R$ 79,90. Eu vou deixar um link na descrição para quem quiser adquirir essa obra. Ela aqui é escrita por Asao Takamori e Tetsuya Shiba. Essa série foi publicada entre os anos de 1968 a 1973 e mexeu profundamente com a sociedade japonesa. Como vocês bem sabem, os mangás vendem na casa dos milhões mês a mês. Faz parte da cultura social do Japão. E aí que eu digo que time é tudo. Basicamente, o Japão passou pela Segunda Guerra Mundial, sofreu os dois ataques nucleares, estava se reconstruindo tanto culturalmente como socialmente. E aí que entra essa obra, Ashita no Joy, que significa Joy do Amanhã, mas foi mantido o nome Ashita no Joy e aí colocaram Em Busca do Amanhã. Que basicamente mostra o protagonista da história, um cara pobre, rejeitado, que vive nas ruas e que começa a ascender na sua vida. Algo que refletia a maior parte da população japonesa da época. Assim, isso servia como uma espécie de incentivo para a sociedade japonesa. Almejar sonhos maiores, objetivos maiores. Então, Ashita no Joy foi realmente um grande marco lá no Japão e que inspirou e influenciou diversos outros mangakás e outras séries. Bom, mas do que se trata essa série? Nós vamos ser apresentados ao protagonista dela, que é o Joy Yabuki. Ele que é um garoto que vive nas ruas, é um adolescente, passou por vários orfanatos. É um garoto problemático, que sequer conheceu os pais biológicos. E ele vai parar nos subúrbios de Tóquio. E a edição já vai abrir, né? E aqui vocês vão poder apreciar um pouquinho da arte, que é realmente caprichadíssima. Tem um quesinho de Osamu Tezuka aqui também. Olha só, cenários bem construídos, a vestimenta dos personagens aqui, ó. Ele com o rostinho sujo. Ele chega numa viela e acaba tropeçando num bêbado caolho que está no chão. Só que esse caolho, ele é um ex-boxeador, o Dan Pei. E aí as crianças que estavam brincando ali num parquinho, vê que vai dar treta, né? Já começa a se reunir em torno dos dois. E aí ele dá um chute, né? No Dan Pei. E surpreende ele. Um ex-boxeador, ainda que bêbado. Ele sabe de luta, conhece as técnicas. Aí tem uma certa incoerência, vamos dizer assim. Porque ele percebe pelo chute que o Joey é bom de boxe. Tudo bem, tem movimentação de perna, de quadril. Mas poderia ter sido um soco aqui, né? Pra ele conseguir ter essa percepção de que é um garoto que realmente pode ter futuro no esporte. Afinal, ele nunca treinou qualquer tipo de arte marcial. É um garoto realmente muito habilidoso, que nasceu naturalmente com o dom da luta. Quem é do meio, gosta de praticar artes marciais, percebe que existem ali pessoas diferenciadas. Que conseguem absorver de uma forma mais rápida os ensinamentos dos mestres. A gente tem também no futebol, né? Por exemplo, o pessoal comenta muito de Cristiano Ronaldo e Messi. O Messi seria aquele cara que naturalmente é hábil. Enquanto o Cristiano Ronaldo também tem a sua habilidade natural. Mas depende muito mais dos treinamentos, do esforço pra realmente chegar no mais alto nível. De qualquer forma, essa é a ideia em relação ao Joey Abuki. Que ele é realmente um garoto naturalmente talentoso. E aí começa a pressão do Dan Pei, né? Em tentar treiná-lo. Projetando ali um futuro muito promissor. Fama, sucesso e, obviamente, muito dinheiro. Mas, né? O Joey não quer nem saber de boxe. Não tem nenhum interesse nisso. Na verdade, ele quer levar a vida dele com pequenos trambiques. Acaba sendo desafiado por esses garotos aqui. Porque o Joey, ele não leva desaforo pra casa. É um garoto realmente muito corajoso. Ele enfrenta o perigo. Não tem medo de trocar porrada. E aqui ele vai dar uma lição nessa molecada. E vai mostrar que, pelo menos, conforme é mostrado através da arte, que ele não domina só o boxe. Ele tem ali algumas habilidades no judô. E isso de uma forma meio instintiva no personagem. Ele vai enfrentar uma gangue que domina a região também. Isso sendo apenas um adolescente. Batendo em adultos, em seguranças ali, né? De mafiosos e tal. E aí nós vamos acompanhar a vida desse personagem. Que vai relatar o sofrimento passado. E, ao mesmo tempo, vai trazendo ali uma empatia por parte do leitor. Você vê que ele tem esse caráter arrogante, desafiador. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que as circunstâncias moldaram ele. O ambiente acabou formando o próprio caráter do personagem. Que precisa sobreviver nas ruas. Ele não pode simplesmente baixar a cabeça pra qualquer um que chega, né? Eventualmente pra assaltá-lo. Pra chincalhar ele. Ele tem que ter uma postura mais dura. Conforme a história vai se desenvolvendo. O Dan Payne meio que adota, entre aspas, né? O Joey. Sempre com aquela perspectiva de torná-lo um lutador de boxe profissional. Quer treinar ele. Só que o Joey não tá muito aí pra isso, não. Ele vai lá e começa a praticar pequenos ilícitos. Até acaba chamando a atenção da imprensa. Dizendo que todos aqueles garotos que ele acabou enfrentando antes. Mas agora são, entre aspas, discípulos dele. São órfãos que ele está adotando. Então ele começa a pedir dinheiro e recebe realmente bastante ajuda. Mas, na verdade, tratava-se de um grande golpe. Então, através desses pequenos crimes, ele vai parar num centro educacional barra prisional para adolescentes. E, meus amigos, prisão é outra história. Ele vai se deparar com uma gangue que está lá dentro. E aí nós vamos ficar naquela apreensão. Será que aqui ele realmente vai botar as manguinhas de fora? Vai ter essa postura mais arrogante? De enfrentamento? Aqui ele já está na solitária, tá? Porque ele desafia os guardas. Ele não quer saber de nada. Aqui os testes de avaliação para saber se ele tem condições de ganhar liberdade. Ou qual vai ser a pena aplicada de acordo com a personalidade dele e tudo mais. vai ser feita por um psicólogo. Mas ele age de uma forma muito truculenta, debochada. Aliás, o mangá tem vários momentos e dentro de um equilíbrio muito interessante dentro da história, de forma pontual, bem encaixada. Uma parte mais cômica, gostosa de ler, que dá até um certo alívio em relação a esse drama do personagem e tudo mais. O ponto é que o protagonista não mede as consequências das suas ações. Então, cada vez que ele age de uma forma indisciplinada ali desse centro de reeducação, né? Ele vai se prejudicando cada vez mais. E aí ele, junto do líder da gangue, acabam sendo transferidos para um outro centro prisional. Esse daí é onde está a galera mais barra pesada. E aí que ele vai conhecer um cara que também é muito bom na porrada, um ex-boxeador, que é o Toro Rikishi, que acaba vencendo, isso não é exatamente um spoiler, porque é o mote, né, da própria publicação. Se você ler a sinopse, você vai entender isso. Acaba vencendo, né, o protagonista da história, que começa a se questionar. Ah, peraí, eu me achava invencível? Como que esse cara me derrotou? Eu preciso melhorar. E ele começa a receber ensinamentos do Dan Payne, né, através de cartas ali, indicando quais são os exercícios, a prática que ele deve levar dentro ali, né, da prisão. Então, fica com esse motivador do personagem em derrotar esse primeiro desafio. Como é uma série em 12 volumes, eu imagino que ele vai se profissionalizar, vai lutar boxe, algo que basicamente a gente espera dentro dessa publicação. Mas, de qualquer forma, esse primeiro volume, galera, eu realmente gostei. Ao mesmo tempo que traz um tom trágico, um drama, violência também pra dentro das páginas, ele tem uma pegada leve, pitadas cômicas, como eu já mencionei, trazendo uma leitura realmente gostosa de ler. Você acompanha, né, o personagem, você torce por ele, ainda, né, que ele tenha essa postura meio boçal, arrogantão, né? Você simpatiza com esse personagem. Então, foi uma leitura realmente muito prazerosa, e nem preciso dizer que eu vou continuar acompanhando a publicação A Chita no Joy em busca do amanhã, porque realmente é um trabalho muito, muito bom, galera. E é justamente por isso que eu dou uma nota entre 9 e 9,5. Fica a dica pra vocês, publicação aí de alto nível, e me falaram que melhora ainda mais no decorrer da série. Então, 9,5 eu diria até que seria, talvez, a nota mais justa pra essa publicação. Por que não o 10? Tá, galera, tem uns probleminhas ali, né, como eu até mencionei, que na parte de luta, dá um chute e o cara, ah, ele é um bom boxeador, porra! Não tem muito sentido. Não que isso exclusivamente sirva pra tirar meio ponto, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, basicamente, galera, é uma publicação que eu indico demais pra vocês. Fica a dica dessa série A Chita no Joy, beleza? Então é isso daí, um abraço pra todos vocês e fui! A Chita no Joy